E a manhã de hoje foi de protesto para pais e moradores da comunidade de Varginha depois de um acidente na última sexta-feira onde cinco estudantes ficaram feridos. Eles pedem que a escola do bairro volte a funcionar. A manifestação teve início por volta das seis e meia da manhã. Pais de alunos da escola municipal Juscelino Kubitschek, em Varginha, protestavam contra as más condições dos ônibus que fazem o transporte dos estudantes até uma outra unidade no Paissandu. A escola está há dez meses interditada pela Defesa Civil devido à ação de cupins na estrutura de madeira. Nós estamos aqui reivindicando uma posição do prefeito. A escola foi interditada já tem quase um ano, porque a segunda andar está com fechação de cupim. As crianças foram levadas para o antigo Cefel, só que até agora nada foi feito. Nós já temos três acidentes com os ônibus no local. Nós temos as crianças reclamando todos os dias que os motoristas correm. As crianças são colocadas de castigo sentadas no chão do ônibus. Então, assim, é uma sucessão de coisas erradas que a gente está reivindicando aqui há muito tempo. Na última sexta-feira, cinco crianças ficaram feridas após um dos coletivos ter batido contra um muro no viaduto Jeremias de Matos Fontes. Esta aluna, que estava no veículo, afirma que não havia cinto de segurança disponível. Não tinha cinto. Sem cinto. Primeiro, ficava escondidinho, não dava para a gente puxar, só tinha ido do motorista e era ônibus velho. A minha filha hoje não queria ir para a escola. Ela está com medo. Ela não estuda no turno da tarde, estuda no turno da manhã. Ela não quer ir para a escola. Aí o que eu vou fazer? Vou obrigar a minha filha para a escola com medo? De acontecer um novo acidente? Os ônibus que fazem o transporte das crianças hoje ficaram aqui, parados, próximo à escola. Isso porque os pais dos alunos decidiram impedir a saída deles, enquanto uma autoridade do município não se posicionasse com relação ao problema da escola. Um representante da empresa que administra os ônibus foi até o ato para tentar liberar os veículos. Ele afirmou que os coletivos estão de acordo com as normas do Código de Trânsito Brasileiro. Todos os veículos da empresa passam por duas vistorias anuais. Uma do estado do Detran, outra do próprio município da autarquia municipal. Todos os ônibus são equipados com cinto de segurança. E ainda, quanto aos anos, os senhores podem observar até pelo estado dos veículos, são todos os veículos que estão dentro do ano permitido pela legislação. Nós atendemos todos os requisitos editalícios, inclusive previsto pelo Código de Trânsito Brasileiro. A gente aqui está revoltado porque poderia ter acontecido uma coisa pior. O que a gente quer é a escola para os nossos filhos, imediatamente, entendeu? Como vai ficar essa obra? As crianças não dão mais para estudar lá embaixo. Com esses ônibus, como está, não dá. Segundo a Prefeitura, três terrenos próximos à atual escola foram desapropriados para a construção de uma nova. O novo projeto foi orçado e aguarda a licitação. A expectativa é de que a obra leve um ano para ficar pronta e que vai reforçar a cobrança à empresa prestadora do serviço de transporte escolar. Atualmente, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação aguarda a análise de documentos enviados pela Prefeitura para liberar uma verba destinada por um parlamentar de um milhão de reais que deve custear a nova unidade. No início da tarde, uma equipe da Secretaria Municipal de Defesa Civil esteve no local para fazer uma nova avaliação da escola interditada. Essa escola está interditada há muito tempo. Já foi feita uma segunda vistoria há um ano atrás. Constatou-se que não tem condições de ser utilizada para o fim que é uma escola. Fizemos agora uma nova vistoria e, de novo, chegamos à mesma conclusão de que realmente essa escola não tem mais condições de receber crianças. Está marcada hoje, às 17 horas, uma reunião com as lideranças, com os alunos, enfim, com todos, para tentarmos chegar a uma solução, tanto para a Prefeitura quanto para a comunidade. Então, a gente aguarda hoje, lá, às 5 horas, no auditório da Oi para ter uma reunião com a comunidade. Uma reunião acontece agora na Secretaria de Educação entre pais, o secretário e a empresa de transporte. A proposta é encontrar medidas que garantam a segurança dos alunos.